Mais uma obra vai entrar para a história, um templo de fé para milhares de pessoas. No último domingo 12 de fevereiro, aconteceu em Roraima o lançamento da Pedra Fundamental, que marcou o início da construção da primeira Catedral do Estado. Em nome de Jesus, nós lançamos esta pedra neste lugar, marcando o início da construção desta Catedral aqui em Boa Vista, meu Pai. E que seja a Tua Palavra a base de tudo que vai ser feito aqui. Como esta promessa vai estar neste chão, neste solo, nos fundamentos, nos alicerces dessa Catedral, que também a Tua Palavra seja o fundamento de tudo que vai ser feito aqui nesta futura igreja. Há mais de 30 anos, Roraima espera pela construção da Catedral, que será erguida em um terreno de cerca de 11 mil metros quadrados e terá mais de 4.500 metros quadrados de área construída. A nave principal terá capacidade para mais de 1.500 pessoas sentadas e contará com mais dois auditórios com capacidade para 250 pessoas, além de um estacionamento com 262 vagas. Sem palavras, nos falta palavras neste momento, porque nós percebemos que é um sonho. Se falava muito, a gente se ouvia de muitos estados, mas nunca tinha chego até aqui no estado de Roraima. Mas hoje é um sonho realizado. Nós que começamos como um núcleo, né? Era um núcleo, uma casa pequena, não tinha 30 membros. E foi mudando, né? Passamos para um galpão. Foi uma espera muito grande. Foi 30 anos de espera. E hoje nós temos o melhor lugar. Não tem lugar como este. Fica no centro da cidade, né? Onde todos vão conhecer. Quer queira ou quer não, vai ser passar pela melhor e maior avenida de Boa Vista. Então, aqui é um sonho realizado em todos os sentidos. Para mim é um privilégio. Os 24 anos que eu tenho de Igreja Universal, né? É um sonho, eu quero praticamente dizer que é um sonho, né? De estar aqui. Quem diria que um dia, né? Ia chegar a esse grande dia. No último domingo, centenas de pessoas viveram esse momento especial que contou com a presença de Renato e Cristiane Cadoso, que compartilharam com o público atento ensinamentos valiosos e palavras de fé. Então, Espírito Santo, nós falamos aqui, mas o Senhor é que revela, é o Senhor que ensina, o Senhor que ajuda a essa pessoa a ter esse entendimento, né? Para que ela possa não só ter a teoria do que é amar, mas ela venha viver isso no casamento, na família dela. A palavra que foi passada hoje foi vivificante, né? Uma nova mulher a partir de hoje. Maravilhado, uma bênção, graças a Deus. O Roraima foi abençoada, foi contemplada. Um templo que antes mesmo de sua construção, já é cenário de grandes milagres. Quem estava com vontade de desistir, de morrer, e saiu essa vontade de morrer agora? O Senhor estava? Eu pedi a Deus todo dia para Deus me levar, pelos problemas que eu estou passando, de saúde, filho, mulher, financeiro. Então, eu me deitava na rede e pedia para Deus, para Ele me levar e pronto. E agora? O que aconteceu? Eu estou sentindo um leve. Saiu esse peso? Saiu, não vai voltar mais não. Senhor Raimundo, o Espírito Santo vai dar uma luz para o Senhor. Obrigado. O Senhor saber o que o Senhor tem que fazer. E a dor que estava no seu corpo, a doença, já saiu. Amém. E assim como esta catedral vai ser erguida do chão, do pó, do nada, meu Pai, que a vida dessa pessoa, que talvez hoje está assim, como um pó, como um nada, também venha a ser construída ou reconstruída, passo a passo, dia após dia, e quando essa catedral for inaugurada, meu Senhor, ela também possa dizer que a vida dela foi inaugurada, uma nova vida se inaugurou. Cheguei aqui com muita dor de cabeça, né, muita angústia no meu coração, mas graças a Deus, depois da oração, melhorei. Mais um templo da Universal em construção, com a intenção de receber os fiéis e, principalmente, salvar e transformar vidas. Em breve, a Catedral de Roraima.